No primeiro dia do programa Lesc Itinerante em Chapecó, o deputado Antídio Lunelli ocupou a tribuna durante a sessão e destacou as ações necessárias para o desenvolvimento do setor agrícola no Estado. A transformação digital segue como necessidade para o aumento da competitividade com controles mais rígidos na unidade produtora, ainda que o Estado precise aprimorar a qualidade e cobertura de banda larga no meio rural. Entre as demais pautas, temos que ter atenção ao êxodo rural e às dificuldades para a contratação de mão de obra especializada. Temos que dar condições para que os jovens se mantenham no campo, que enxerguem boas perspectivas no setor. Alguns gargalos, se não resolvidos, ameaçam a competitividade frente a outros Estados que vêm crescendo de forma acelerada, como Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. E nesse cenário é importante destacar um fator característico que diferencia o cargo de Santa Catarina, o agro de Santa Catarina, do restante do país. Aqui não temos latifúndios, são os pequenos e médios agricultores que fazem essa máquina girar e eles precisam de apoio. A deputada Paulinha destacou, entre outros temas, a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça do projeto de lei de autoria dela para ampliação do fornecimento de medicamentos à base de cannabis medicinal pelo Sistema Único de Saúde em Santa Catarina. Hoje, em Santa Catarina, 110 mil pessoas sofrem de demência, 60 mil são diagnosticadas com autismo, 7.600 pessoas têm Parkinson, 105 mil catarinenses sofrem com epilepsia, 334 mil é o número de pessoas, na grande maioria mulheres que sofrem com epilepsia, aliás, com fibromialgia, 706 mil pacientes com ansiedade, que passou inclusive a ser nos tempos contemporâneos uma doença de crianças e adolescentes pessoal. 1 milhão e 100 mil catarinenses têm problemas com depressão, mais de 2 milhões de pessoas em Santa Catarina sofrem com dores crônicas. O passo que o parlamento dará na aprovação desse projeto, superando todas as nossas divergências ideológicas, preconceitos, senões, vai trazer a qualidade de vida para muitos e muitos lares. Em todas as comissões onde esse projeto tramitou, ele teve as mãos dos colegas que o aperfeiçoaram e fizeram com que ele chegasse forte nessa reta final. Nós tivemos também outros parlamentares, senhor presidente, como o deputado Padre Pedro, o deputado Volney Weber, o deputado Marquito, Sérgio Guimarães, que também apresentaram projetos e leis semelhantes, que todos foram condensados nesse projeto originário nosso. O deputado Edilson Massoco abordou, entre outros temas, as obras de revitalização de rodovias em andamento no Estado. Eu disse quando assumi o mandato que eu não sairia do mandato sem que a 283, a 355, a 190, rodovias essas que é de concórdia, a Chapecó e que vai adiante, a 355, Jaborá, Catadubas, a 190, Capizal, Piratuba, todas essas obras estão em andamento. Pessoas não acreditavam mais. Me refiro aqui a 283, há mais de 40 anos. As pessoas aguardavam por essa revitalização e que está acontecendo. E também agradecer todos os deputados que sempre acreditaram e votaram nos projetos para dar possibilidade ao governo realizar essas obras, inclusive quando foi aprovado os mais de 2 bilhões de empréstimos para poder revitalizar essas rodovias. Então aqui o meu agradecimento ao governador, eu vou estar deixando a LESC aqui nos dias, mas com o dever cumprido, com a missão realizada, que essas rodovias estão sendo revitalizadas e quem ganha por tudo isso são todos os catarineros. O deputado Fabiano Dalluz se manifestou contrário ao possível fechamento das casas familiares rurais em Santa Catarina. Vários gerentes de regionais da educação passaram esta semana nas casas familiares rurais de Santa Catarina, dizendo que elas vão fechar as portas. Nós temos 11 casas familiares rurais. Para quem ainda não sabe ou não conhece, são escolas no campo em que filhos de agricultores participam por uma semana inteira, têm aulas pedagógicas e têm aulas técnicas, que lhes qualificam para trabalhar nas propriedades. Na outra semana, essas crianças voltam para suas propriedades, discutem com os pais o que aprenderam e aplicam na prática a realidade do que elas conheceram nessa casa familiar rural. e isso faz com que elas mantenham o amor, o cuidado, a dedicação e o interesse em permanecer na propriedade e produzir os alimentos que nós tanto precisamos. Com essa posição, que eu acredito que o governador Jorginho não saiba disso, porque não aceitaria, de fechar as casas familiares rurais, nós estamos dizendo que não estamos preocupados com a produção de alimentos no campo, que não estamos preocupados com a sucessão familiar e aí nós vamos nos alimentar futuramente de tecnologia. Então nós precisamos reverter esta situação criada esta semana pelas gerências regionais de educação, prometendo fechar agora no final do ano as casas familiares rurais. O deputado José Milton Schaeffer lamentou que os agricultores do Estado aguardam há 12 anos a homologação do Cadastro Ambiental Rural. Nós temos aqui 300 mil propriedades, 185 mil famílias de agricultores, deputado Antídio Lunelli, 185 mil famílias de agricultores que preencheram todos os dados exigidos pela legislação ambiental para obterem a homologação das suas propriedades, o certificado que diz a minha propriedade está cumprindo a legislação. E há 12 anos o Estado de Santa Catarina não consegue juntar esses dados e encaminhar para o sistema nacional. Como engenheiro agrônomo, eu me sinto envergonhado de ver as famílias agrícolas de Santa Catarina fazendo a sua parte e vendo o poder público não conseguir dar resposta de um setor tão produtivo quanto o setor agrícola catarinense. O CAR é o certificado que o agricultor precisa para obter empréstimo, para acessar políticas públicas para não ser notificado pelos órgãos ambientais. O deputado Sargento Lima destacou a importância do programa Alesc Itinerante para a integração do Estado. Eu ouvi muito aqui que é uma oportunidade do catarinense conhecer como funciona o parlamento catarinense. Digo muito mais do que isso. Muito mais do que isso. É uma oportunidade que nós temos, deputado Napoleão, de dizer que Blumenau é logo ali para Chapecó. É pertinho. Dizer que São Lugero, deputado Von Ney Weber, é encostada com Chapecó. Que essa legislatura, ela tem se caracterizado por parlamentares que não enxergam Santa Catarina como uma enorme colcha de retalhos, mas como um torrão único, como uma massa única. Não venha aqui e fale que uma determinada região está abandonada, porque é uma grande mentira isso. Nunca foi. Pelo legislativo, não. Por último, o deputado Matheus Cadorim lamentou a falta de licitação para a contratação dos serviços de travessia por ferro e bolt entre Joinville e São Francisco do Sul pela Bahia da Babitonga. A emenda parlamentar apresentada pelo deputado Napoleão inclui a autorização como uma modalidade de transporte aquaviário na Constituição do Estado. Ela, de forma alguma, desautoriza ou limita ou impede a licitação. Da forma como foi informado na mídia, fui citado eu, deputado Fernando Kreling, por sermos coautores da emenda, da forma como foi informado, a população entendeu que por conta desta emenda foi proibida agora ou está descartada pelo governo do Estado a licitação. Ora, esse transporte é feito sob uma autorização que não tem um regramento específico e foi especificamente isso que foi colocado na Constituição do Estado. A autorização lá está há 30 anos funcionando desse jeito. Não se abriu a possibilidade de concorrência. E é óbvio que nós somos a favor da abertura de concorrência para que a gente possa ter um serviço de maior qualidade lá naquela região e em todo o Estado. A autorização permite uma forma mais célebre de prestação desse serviço em qualquer região do Estado. Mas lá, obviamente, nós já temos isso funcionando há 30 anos. E a licitação está mais do que na hora de acontecer. E isso foi defendido não só por mim, como por todos os deputados da região, vereadores presentes, comunidade presente, numa reunião com o secretário de infraestrutura, que disse, vamos fazer um ataque, um termo de ajuste de conduta para melhorar a questão da segurança, a questão da higiene, de pagamento aqui do serviço, e, posteriormente, faremos a licitação. E agora vem uma informação no ND, depois replicado por outros jornais, de que a Secretaria de Infraestrutura não fará a licitação, porque não tem mais obrigatoriedade por conta da emenda que foi implementada. não faz o menor sentido.